Um funcionário da Prefeitura de Aparecida foi agredido nesta quinta-feira em frente ao prédio da Prefeitura. Rafael Bueno, que ocupa o cargo de chefe de gabinete, percebeu que ocorria uma discussão do lado de fora. Tentou apaziguar o desentendimento e acabou levando pancadas na cabeça com um pedaço de madeira. O servidor foi atendido no pronto-socorro da cidade. O agressor ainda não foi localizado. Hora da nossa parada. Depois da propaganda eleitoral obrigatória, eu volto com o Bande Cidade e vamos mostrar a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, agora a Tinguetá. Também vamos falar da Covid-19. Agora imagens de campos do Jordão, que tem 24 graus nesse início de tarde e sol. Eu volto já, hein? Não saia daí.